Sabe? Enfim, combine bem com o cliente desde o começo. O combinado, ele não sai caro. E o combinado, ele tem que ser feito já na nossa primeira reunião, né? O que o cliente espera da gente e o que a gente pode entregar para o cliente. Isso tem que ser muito claro desde o início, porque vai evitar frustrações. E você... De ambas as partes. De ambas as partes, né? Porque quando o jogo não começa bem alinhado, a tendência de ter, vamos lá, atritos, né? Ao longo do tempo, é muito maior, né? Então... E você, assim, quando você tem tudo muito claro, muito transparente e muito definido já do início, já te gera uma tranquilidade enorme para você trabalhar. Porque tudo que você falar para o cliente já estava ali no combinado. E tudo que ele te disser e tudo que ele fizer já estava ali no nosso combinado. E revalidar esses combinados também é muito importante, né? E revalidar esses combinados. Porque não, depois de um ano, vamos sentar aqui e vamos ver como foram nossos combinados, né? Vamos ajustar aqui. Vamos seguir nesse caminho. Vamos fazer diferente. Enfim. E regularmente ir acompanhando esses combinados, né? Porque a gente está falando de um planejamento de longo prazo. E a relação, ela não pode ficar desequilibrada em momento nenhum. Um momento onde seja só bom para o cliente ou só bom para você. Até porque isso é até um questionamento muito... Um argumento até raso, eu acho, que o mercado usa às vezes para combater. Ah, mas esse cara, ele está ganhando dinheiro nesse momento que ele faz, então ele está te operando. Hoje em dia, gente, o cliente percebe. Ele pode, o cliente, o assessor, ele pode estar tendo uma relação desequilibrada nessa dinâmica de produto, de remuneração. Mas isso certamente não vai durar. A conta chega. A conta chega. A conta chega. A conta chega. E não adianta, assim, em algum momento, quando você é injusto, né? Vamos colocar assim, você sofre depois. Você perde o que é mais importante, que é, de fato, o cliente, né?